Olá pessoal, fiz mais um vídeo para vocês. Nós vamos falar aqui sobre amostragem. Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo porque eu tive que estudar bastante para não passar nada errado para vocês. Então eu dividi em duas partes, porque é muita coisa sobre amostragem e mesmo assim eu não consegui colocar tudo. Tentei fazer um vídeo bem resumido para vocês, mas com todas as informações importantes. Então vamos lá. Nós vimos nos outros vídeos esse gráfico aqui, esse diagrama, e vimos que a inferência estatística é dividida em estatística descritiva, amostragem e probabilidade. Hoje nós vamos falar sobre amostragem e vamos falar da parte 1, o princípio. Então a inferência estatística é a ciência que busca tirar as conclusões probabilísticas sobre as populações com base nos resultados verificados em amostras retiradas dessas populações. Mas não adianta nada a gente saber tudo, saber descrever os dados, dominar todas as técnicas aplicáveis, saber tudo, se a gente não garantir que a coleta da amostra vai ser feita através de processos adequados. Então não adianta ir lá e tirar uma amostra de qualquer jeito porque vai ter um vai ter erro e esse erro vai fornecer resultados incorretos. Eu não vou poder inferir nada sobre essa população através dessa amostra porque a amostra não foi tirada corretamente. Esses erros dentro da estatística se chama vieses ou vício, então vocês podem ouvir como outros nomes. Por exemplo, se eu fosse um chefe de cozinha, estivesse fazendo uma sopa e eu gostaria de saber se a sopa está fria ou não. Se eu tirasse um pouco do canto da panela ou se eu colocasse no prato um pouco do canto do prato e fosse provar para ver se está quente ou fria, não estaria com a mesma temperatura do centro. O centro provavelmente vai estar quente e as laterais estarão provavelmente mais frias. O que eu teria que fazer? Então isso está errado. Eu teria que misturar antes para eu botar uma mistura homogênea e poder pegar de qualquer canto do prato ou qualquer canto da panela. E aí eu teria a temperatura geral da minha sopa, certo? Então, por isso que é um exemplo simples, mas que explica que a gente tem que tirar uma amostra que seja representativa. Agora vamos falar um pouquinho de alguns aspectos, né? A população. Então a população, quando a gente se refere a essa palavra, não necessariamente a gente está falando de população humana. Nós podemos estar falando de população de animais, população de plantas, população de objetos, de máquinas e ou muitos outros exemplos. Então quando eu falo população, pode ser qualquer tipo de elemento, né? E eu vou fazer o que? Eu vou observar as características nessas populações para eu poder extrair as informações que eu preciso. E a população, ela pode ser finita, onde os elementos são limitados ou infinita. Quando a população é pequena e de fácil acesso, a gente não precisa tirar uma amostra. Por quê? Porque a gente tira uma amostra para poder representar a população. Se a amostra for pequena e eu conseguir de fácil acesso, eu simplesmente vou observar todos os elementos dela e vou fazer uma análise descritiva, vou ter o valor exato, uma resposta exata para os parâmetros que eu estou procurando, para as minhas respostas. E quando há necessidade da amostra, o que eu tenho que fazer? Eu vou decidir primeiro o tamanho da amostra. Quanto maior o tamanho da amostra, mais significativo é o estudo, porque eu vou representar mais a minha população. E eu tenho que decidir como selecionar essa amostra, né? Eu não posso tirar a informação do canto do prato e do centro da sopa. Eu tenho que selecionar uma melhor forma de coletar essas informações. Porque se eu tirar, extrair a informação de poucas amostras, eu não vou conseguir estimar muito bem os meus parâmetros. Eu não vou conseguir inferir muito bem a minha população. E se eu tirar muito, eu vou estar gastando muito dinheiro e tempo e pessoal. Eu não preciso de tudo isso, então eu tenho que saber o valor exato aí. Eu tenho que saber as técnicas para tirar corretamente. E a gente tem ainda que tomar cuidado para selecionar uma amostra que represente toda a população e não somente uma parte. Por exemplo, se a gente estivesse em uma sala de aula e aqui fossem as minhas cadeiras. As cadeiras da frente, as do meio e essas últimas, as do fundo. E nós queremos observar as notas dos alunos para uma avaliação do MEC. Então, nós temos que tirar uma média. Eu preciso tirar uma amostra aí de quatro alunos. Quais seriam as possibilidades de selecionar, quais seriam as diferentes maneiras de selecionar uma amostra? Se eu tirasse os quatro primeiros, eu faria a média e daria 7, a média dos alunos da frente. Ah, vou pegar essa. Mas se eu selecionar os da diagonal, seria 9,5. É muito diferente de 7 a nota. E os do fundo, então, daria 8,7. Eu teria que tirar uma amostra aleatória. Eu não posso simplesmente coletar com algum padrão, se for possível. Neste caso, eu conseguiria selecionar qualquer um. Existem populações onde eu não tenho acesso, mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, não necessariamente as melhores médias são aquelas que estão mais fáceis de pegar. Não são mais fáceis de coletar. Por isso, a gente precisa definir a forma correta. Então, antes de a gente ver essas formas, a gente vai ver alguns conceitos importantes. Então, a amostra que nós já vimos é um subconjunto da população. A característica de interesse é a variável de interesse a qual se deseja conhecer. Então, se eu estou analisando, verificando dados demográficos, eu posso, eu tenho que estudar, eu posso estudar sexo, posso estudar idade, são dados demográficos. Essas são as minhas características de interesse. Os parâmetros, o parâmetro é uma característica fixa e desconhecida da população a qual se tem interesse. Então, elas representam quantidades numéricas, que elas podem ser a média, pode ser uma proporção de alguma população que eu quero conhecer, pode ser a variabilidade, pode ser até uma taxa de crescimento que eu quero verificar. E temos mais um quarto conceito, o elemento, unidade de análise, unidade elementar, unidade de observação. Aqueles objetos que possuem as informações onde a gente quer coletar. Amostragem. Amostragem é o processo de seleção e construção da amostra. E o plano amostral, a gente sempre ouve essas palavras, né? Então, estou aqui especificando para vocês. E o plano amostral é a descrição dos métodos e medidas para a execução da amostragem. Mais um pouquinho de conceitos. Temos a população que a gente já viu, que é o conjunto de elementos que compartilham pelo menos uma característica em comum. Por exemplo, os animais, são animais, eles têm essa característica em comum. A população, a população de pessoas, essa é a característica, ou de mulheres. Tem que ter pelo menos uma característica em comum para formar uma população. E tem a população-alvo, por exemplo, que é aquela que a gente quer atingir. A gente está, por exemplo, estudando uma população de mulheres que têm filhos em uma determinada cidade. Eu não posso pegar todo mundo, eu vou pegar só as mulheres. Então, a população é a população de mulheres daquela cidade. Tem que definir isso também. A unidade amostral, que são as partes da população, que é decomposta para formar a amostra. Então, ela é, por exemplo, os eleitores dentro de uma casa. Então, a minha unidade amostral aí vão ser os eleitores dentro de uma casa. É uma casa onde eu vou analisar todos os eleitores. E a estimativa. A estimativa é o valor que a gente calcula a partir dos dados obtidos pela amostra. E eu vou estimar o valor do meu parâmetro, o valor da minha média. Então, a minha estimativa é o resultado dos cálculos da minha média, da minha proporção. O objetivo geral, ele pode ser resumido como uma pergunta. E a formulação desses objetivos exige um grande conhecimento da área. Pesquisas bibliográficas, pesquisadores de áreas envolvidas. Então, não adianta a gente ser simplesmente o estatístico ou o pesquisador que vai fazer aquilo lá. Aquela pesquisa, aquela amostragem. Se a gente não conhecer do nosso... Do que a gente está estudando. Eu tenho que saber como os dados se comportam antes. Conversar com as pessoas. Verificar as áreas envolvidas. É preciso isso para a gente conseguir fazer um planejamento. Para definir como que a gente vai coletar essas informações. Certo? Por exemplo... Um exemplo de uma pergunta, né? A renda é uma boa maneira de operacionalizar o conceito da classe social de uma família? Eu posso utilizar a renda como... Para saber os conceitos da classe social de uma família? Se sim, a gente vai usar a renda familiar total ou a per capita? Então, são perguntas que a gente pode fazer para definir o nosso objetivo. Os tipos de investigação. O foco dessas aulas será feito sobre pesquisa quantitativa. Nós vamos falar sobre qualitativa em um outro vídeo. É um pouco diferente de analisar e de coletar. Na quantitativa, nós temos os censos. Que eu acho que a maioria das pessoas já ouviram falar. Pelo menos que estão assistindo esse vídeo. São os censos demográficos ou populacionais. São aqueles que procuram determinar o número de pessoas no país. Segundo algumas características como sexo, idade, nível educacional, etc. Ele geralmente é feito a cada 10 anos. E quem faz é o IBGE. São aquelas perguntas que são pessoas treinadas. Qualificadas com identificação. Que vão até a casa das pessoas. E fazem perguntas sobre quantos eletrodomésticos tem. Quantas pessoas moram na casa. Se tem carro. Tudo isso para o governo. Para o governo conhecer o país. E tem as pesquisas de intenção de votos também. Que é outro tipo de investigação. São as pesquisas eleitorais. Quando tem eleições no país. Elas são realizadas por órgãos particulares. Como por exemplo o IBOP. Um dos órgãos que sempre faz esse tipo de pesquisa. Essas duas pesquisas. Esses dois tipos de investigações. Elas são do tipo survey. Que elas não interferem no resultado. O pesquisador que está fazendo aquele trabalho. Não interfere no resultado. Mas eu posso ter também um planejamento de experimento. Isso é geralmente feito em indústrias. Quando as unidades são submetidas a tratamentos especiais controlados. Por exemplo eu quero saber como um determinado produto novo. Ele funciona no meu processo. Então eu vou alterar todos os meus parâmetros dos meus processos. Temperatura. Para ver como é que aquele novo produto. Aquela nova formulação funciona. E para isso eu posso utilizar. Posso não. Eu tenho que utilizar a amostragem. Então é um outro tipo de investigação. Os critérios de classificação da pesquisa. Muitos autores fazem esse tipo de separação. Esse caso eu tirei do Bolfarin e do Bussabi. Utilizei para fazer essa análise para vocês. Está aí nos comentários. A referência bibliográfica. As referências. E ele fez uma divisão muito interessante. Que é para a gente saber o que a gente está estudando. Por exemplo. A participação. Do pesquisador. Nos resultados. Eu posso ter experimentação. Ou um levantamento. Onde eu só vou observar. Experimentação. Eu vou interferir na hora de coletar. O objetivo da análise. Ele pode ser descritivo. O analítico. Onde eu vou inferir para uma população. A complexidade dos dados. Ela pode ser simples. Onde eu vou coletar somente uma variável. Eu somente quero saber sobre o sexo. Ou a idade. Ou um diâmetro de uma peça. Ou multifariados. Onde eu vou coletar diversas informações. E tem a amplitude de coleta. Onde eu tenho o censo. Que é o que a gente viu. Tem o censo demográfico. Por exemplo. Que coleta todas as informações demográficas do país. E a amplitude de coleta. Que é referente à amostra. Onde eu vou tirar uma amostra da minha população para analisar. No caso aí. Se a gente fosse. Poderia ter uma experimentação. Com o objetivo da análise analítica. Onde eu vou inferir para a população. Ou eu posso fazer com uma experimentação. Com dados simples. Com uma variável só. Ou com multivariados. Eu posso fazer diversas combinações aí. Para classificar minha pesquisa. E aí no caso aqui. Esse é um dos tipos de classificação. Podem ter mais em outros livros. A gente teria 16 tipos de possibilidades. E classificações da pesquisa. Isso tudo. É para transformar a nossa pesquisa. Em uma coisa mais completa. Para a gente ter. Quanto mais informação a gente tiver da amostra. Melhor. Os métodos de coleta. A gente vai falar agora. Então primeiro. A gente precisa avaliar o processo de mensuração. Nós vamos usar ou não um instrumento formalizado. Por exemplo. O people meters. Que é aqueles aparelhos que registram. Que canal que a TV está ligada. Para verificar as audiências. Que ficam. São alguns aparelhos que eles colocam em determinadas casas. Que são feitas através de uma amostragem. E eles ficam medindo. As audiências aí. Que canal que estão. Que as pessoas estão assistindo. Eu vou fazer através de uma planilha. Vai ter um funcionário lá. Que vai coletar. E vai colocar as informações em uma planilha. É um funcionário treinado. Ah não. É um questionário. É um questionário que eu vou utilizar. O que mais? Ah. Tem milhares de exemplos aí. Dá uma forma de comunicação. Vai ser não verbalizado. Eu só vou observar. Eu vou medir. O diâmetro do produto. Observar o comportamento. Ou vai ser verbalizado. Que é conversando com a minha unidade amostral. Com o meu elemento. Com a pessoa. Na hora de entrevistar. Como que vai ser? Vai ser oral. Vai ser escrita. Eu vou fazer por telefone. Geralmente essa daí. É utilizada para levantamentos. Com populações humanas. Então a gente tem que saber tudo isso. Antes de começar. De pensar em tirar a nossa amostra. A representatividade. Supondo que depois a gente analisar. Os objetivos. E os orçamentos. A gente opta por utilizar a amostragem. Ok. Todo mundo está de acordo. Muitas pessoas. Acham que a amostragem. São pequenas populações. Então. Nós tiramos uma amostra. Ela vai ser representativa. Da minha população. Então. É uma das definições. Que se falam por aí. Porém. A gente tem que ver. Tomar cuidado. Com essas pequenas populações. Eu não posso simplesmente. Ir lá. E tirar. Uma amostragem lá. Sem conhecer. Essa minha população antes. Como eu já disse. Por exemplo. Se eu estivesse em uma cidade. E fosse fazer. Realizar uma pesquisa. E soubesse. Que a cidade. É dividida entre. 10% de bairros ricos. 30% de bairros médios. E 60% de bairros pobres. Aqui pessoal. É letra C. Tá. Tá errado aqui. E eu soubesse. Que essas informações. São referentes. A renda. Que é o que eu quero buscar. Pra mim. É a informação. Que eu quero confirmar. Eu poderia fazer. Como. Essa amostragem. Ah. Alguém me informou lá. Que eu tenho que tirar. Uma amostra. De mil domicílios. Eu poderia. Simplesmente. Falar. Eu vou tirar. 10% dos mil. Para. Estrato A. Nos bairros ricos. O. 300. Que são. 30% dos mil. E no. Estrato C. 600. São. 60% dos. Dos bairros pobres. Essa seria. Minha amostra representativa. Quanto a. A minha renda. Né. Mas porque eu quero. Através da renda. Eu quero descobrir. Outras informações. Poderia fazer. Essa amostragem. Ou. Eu poderia. Também. Retirar. 600. Do extrato A. 300. Do B. E. Do C. 100. Ah. Mas. Por que. Você vai tirar. 600. Do A. Se na cidade. Eu só tenho. 10% da população. De domicílios. Né. Que se encontra. Entre os bairros ricos. Eu poderia fazer. Essa amostragem. Por que. Porque. Como no extrato C. Os salários. São muito parecidos. Nos bairros pobres. Seria um exagero. Eu tirar. 600. Casas. altos. Porque. Seria. Eu iria. Gastar dinheiro. A toa. Eu poderia. Pegar. E tirar. Mais. No extrato A. Porque. Os salários. Varia mais. Então. Eu poderia tirar. Mais. Lá. E obter. Um parâmetro. Uma média. Talvez. De renda. Melhor. melhor. No. Nos. Bairros. A. E. No. Bairro. C. Eu. Não. Precisa. Tirar. A. Amostragem. Para. Falar. Que. Ela. É. Representativa. Portanto. Os. Estatísticos. Preferem. Trabalhar. Com. A. A. Probabilística. Que. Aquela. Qual. Cada. Possível. Elemento. Da. Minha. População. Tem. Probabilidade. Se. 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 Vale. A. вер. A. Se. Se. Ele. A. A. Se. A. Se. 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 É. Que. Se. O pesquisador usa o julgamento para selecionar a amostra, de alguma forma ele interfere para selecionar. Objetivo, a qual o pesquisador não influencia nada, ele só observa. Probabilístico, para qual cada elemento tem a probabilidade de ser selecionado, cada elemento da população. E o não probabilístico, onde existe essa parcialidade, esse percentual, por exemplo, como no exemplo da cidade. Se ele for objetivo, onde não interfere o pesquisador, e a amostra probabilística, eu vou ter, a amostra vai ser probabilística. É a melhor das situações, mais fácil de se concluir. Se ela ainda for probabilística, todos os elementos têm a probabilidade de pertencer, só que tem alguma influência do pesquisador, ela vai ser quase aleatória. Se ele for objetivo, onde o pesquisador não tem influência e não for probabilístico, ou seja, existe algum percentual aí que tem que ser utilizado, igual a da cidade, ela vai ser uma amostra criteriosa. E aí, no pior dos casos, se for subjetivo e for não probabilístico, seria a amostra intencional. É muito difícil você conseguir inferir alguma coisa aqui. Aí, você tem que trabalhar com estudos anteriores, verificar variabilidades anteriores. Aí, é um outro assunto para um outro dia. E, por fim, aqui, a Nilza, que é uma escritora, ela é Nilza Danone Silva. Em 2004, ela fez esse, ela tirou de vários outros trabalhos e fez esse diagrama e colocou no livro dela. Eu achei bem interessante. Para você tirar uma amostra, é bom você seguir uma direção, né? Ela colocou uma direção aqui a partir de outros trabalhos. Você começaria pelas construções conceituais, que é a formulação do problema, o quadro teórico conceitual, quais são os conceitos que você vai utilizar, quais são as hipóteses. Você definia o que você quer estudar, a população, objetivas, variáveis que você vai colocar no trabalho. Depois, passa para a parte de planejamento e amostra. Então, é o delineamento, o plano de observação, o plano de análise que você vai utilizar. Vai ter questionário, vai ter entrevistadores ou teste, como que eu vou fazer isso, qual é o pessoal que eu vou utilizar, cronograma, infraestrutura, onde que eu vou fazer essas análises. O plano de amostragem, tamanho, qual o tamanho, como eu vou sortear. Vai ser um programa que vai sortear para mim? Quais são os estimadores que eu vou utilizar? E eu tenho que ter uma amostra piloto. Se já não tiver estudos anteriores que eu possa me basear, eu tiro uma amostra piloto de crockham, ele indica uma amostra piloto de 50, pelo menos, 50 observações. Então, para eu saber como é que, se tudo que eu planejei está funcionando, então eu vou na minha amostra piloto. E aí, depois, a parte de operações é a parte de execução, que é a coleta, arquivamento dos dados, processamento e análise e interpretação. A partir disso, eu posso colocar tudo o que eu trabalhei dentro do meu relatório. E o Bofarini e o Bussab em 2005, eles fazem um checklist muito bom também. Cada um pode ter o seu checklist, cada pesquisador do seu jeito. Ele diz que esses são os tópicos para levantamento amostral. Que é a identificação dos objetivos e a população, onde eu vou verificar se tem outras pesquisas existentes, definir os objetivos, estabelecer a população-alvo, identificar os sistemas de referência, que são a listagem das unidades da população amostral, especificação dos parâmetros, descrição da população. Aí eu passo para a coleta das informações, eu vou escolher o tipo de investigação. Ah, é experimentação, é amostragem, é senso, o que eu estou trabalhando? Estabelecer o modo de coleta, entrevista direta? Eu vou só observar? Vou operacionalizar os conceitos? Ah, são variáveis ou qualitativas? Vou elaborar o instrumento de medição, vai ser questionário? O que vai ser? Planejamento e seleção da amostra. Determinar o orçamento e custo do levantamento? Qual que é o meu plano amostral? Como que eu vou descrever? Como vai ser a minha amostragem? Eu vou fixar o tamanho da amostra? Qual o cálculo, a quantidade de amostra que eu vou tirar? Eu vou prever os procedimentos, os erros não amostrais? Quais são os erros que eu posso ter? O que eu tenho que fazer se acontecer esses erros? Ah, tem uma casa que não tem ninguém. Eu pulo essa casa que foi sorteada ou eu volto no outro dia? Entendeu? Tudo isso tem que ser visto. Processo de coleta dos dados. Eu vou elaborar manuais para as pessoas? Eu vou treiná-las? O que eu vou fazer? Eu vou fazer um manual para elas lerem? Eu vou contratar? Eu vou pagar? Eu vou contratar estagiário? O que mais? Processamento dos dados. Eu vou criar uma entrada de dados em um programa? Eu vou pôr no Excel? Eu vou pôr em uma planilha e eu mesmo preencho? Eu vou criar um banco de dados de dicionários? Então, tem tudo isso que você tem que verificar antes. Análise dos resultados? Ah, eu vou fazer uma análise inicial, vou fazer uma análise descritiva, depois eu vou fazer a exploratória. Na verdade, é a mesma coisa, né? Eu vou fazer uma modelagem. Como que eu vou apresentar esses relatórios? Eu vou guardar o banco de dados para uma próxima pesquisa? O que eu vou fazer? É, tudo isso, ele coloca no checklist dele. Então, você vai ticando de acordo com a sua pesquisa. E por hoje é só, pessoal. Eu vou fazer mais um vídeo falando o que é a amostra aleatória simples, como que a gente calcula o tamanho da amostragem, quais são os parâmetros que eu uso, o que eu preciso saber, quais fórmulas. E eu vou também mostrar para vocês uma tabelinha que eu fiz no Excel. Muito fácil de calcular. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clica aí no gostei para dar uma ajuda. E se inscreva no canal para mais vídeos. A próxima aula, então, é a amostragem, parte 2, amostras probabilísticas. Valeu, pessoal. Até mais. E aí E aí Amém.